Pra que deixar de fora se lá dentro é que tá quente? Quando encontrar com ela vou deixar marcado o dente Vou voltar pra ver o filme da verdade Isso passa todo dia bem em frente Pode sentar no colo, quer que ninguém vê a gente Te olho fechado, eu morro forte, ela nem sente Que raiva do avião que te levou, Davi Ela me disse essa aqui, que merdi ou lá De aqui que só, o cheiro me faz dormir Sem você na cidade, tudo que tem lá não tem sumiu Diz que horas são, que eu vou dormir Linda Tudo que eu vejo é verde Menina, gente grande a minha mão Linda Você na minha rede Pra gente se encontrar num sonho bom De olho fechado, eu morro forte, ela nem sente De volta no avião, eu vou subir Ela me disse a tarde, e quando voltar vai ser melhor A gente nem vai dormir De volta na cidade, eu vou acelerando a mais de mil Diz que horas são, que eu vou subir Diz que horas são, que eu vou subir Diz que horas são, que eu vou subir Diz que horas são, que eu vou vir Diz que horas são, que eu vou assistir play-76 Back-76 E hoje